Nessa aventura parece que o Homem-Aranha vai virar um tubarão E ele vai precisar da ajuda dos seus filhos pra vaciná-lo e voltar a ser o Spider Fica no vídeo até o fim pra conferir Ahn... Isso é decreto! Briga, 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 briga... Aqui é o clube da luta, seu desgraçado! Acaba com ele, papai! Acaba com ele! Acaba com ele, papai papai! Toma bigodudo! Toma bigodudo! É isso mesmo, corre agora Corre agora, meu irmão Aqui é o Spider, mané Nunca mais tento roubar a carteira De um super herói Que abusado Tentou roubar minha carteira Mal sabia que eu vou jogar ele para os tubarões Gente, gente, não, para, para Calma Eu falei só isso Para ver o que vocês iam dizer Nós somos super heróis Super heróis não matam A gente só desmaia e leva para a prisão Vocês queriam que eu jogasse ele Para ser devorado para os tubarões e morrer, gente Não se faz justiça assim A gente estava te testando Para ver se você seria um bom pai Você passou Quando tem algum criminoso A gente simplesmente pega ele, nocauteia ele de tanta porrada E depois leva para a delegacia Não adianta matar ele É verdade Vou levar ele para o tubarão E logo ele sai Filho, não faz isso não, filho Ai, não Ai, não Ai, não Não, não Não, não Eu esqueci de um tubarão Eu joguei ele aqui, papai Eita Espera aí Eu encostei no tubarão Ai, não Cadê papai? Ai, não Cadê papai? Cadê papai? Cadê ele? Papai nada Ele não é seu pai Ele é meu pai Mas se nós estamos em namorado Ai, me desculpa Gente, eu virei um tubarão me ajudem, eu sou tranquilo, podem me ajudar, podem me ajudar, me ajuda ele, me ajuda ele, não vai roubar o bar, eu vou confiar, sobe aí papai, confia, confia, sobe, mas o papai vai passar mal pra gente, a gente vai ter que achar uma vacina pra ele, agora eu sou do mal, ei pessoal, vamos buscar a vacina juntos, tu barão, olha só, aquelas pessoas ali podem saber de uma vacina, mas a gente tem que chegar bem quietinho, tá, não pode fazer barulho né, não, que, ai não, tá comendo com a vacina, tá comendo com a vacina, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, olha só, você tem uma vacina, eu já sei, olha só, aqui ó, dá a vacina, Margarete, dá a vacina, 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 aaaaaaah, ela foi pra ajudar, ela reviver, olha só, bebê Maria, eu sei como te ajudar, desculpa, 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 como que você sabe, é doente? Ai, o Dudu, ele tá com essa Margarete, porque ele tá tentando pegar a vacina, que vai ajudar o seu pai, בudeu normal, não, não... deu quando pegar esse du specialist, ele pegou a vacina da Margarete, devolve a vacina, devolve a vacina... Não, 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 peraí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like, e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo, louco. Ei doente 10, devolve essa vacina, a gente precisa dela. Ele vai para o covil, a gente vai ter que enfrentar ele no covil dele, vai sair. Vamos ver, ah não, não tinha um carrinho melhor não. Ah, foi o que deu para fazer, sabe aí, sabe aí. Então vamos, agora a gente vai ter que invadir o covil dele. Aqui, chegamos, olha só, você sabe que aqui no lugar onde ele mora é muito perigoso, mas ele tem muito cómplices, então a gente tem que tomar muito cuidado, não pode fazer nenhum barulho. Ah, eu estou escutando ele já, deixa eu achar. Pera, pera. Ele veio para o covil da vela. Que lugar sujo. Deixa eu ver se eu visualizo ele, cadê esse aí? Cadê você? Já nem está te vendo mais. Cadê? Cadê? Por que será que ele mora? Ali, 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 ali em cima. Mas que dia bonito. E agora que eu tenho uma vacina para curar os tubarões, eu estou muito mais feliz. Que eu vou poder curar minha avó, que tinha virado um tubarão nos anos 80. Ih, rapatinha. Eu vou pegar do popozão dele, caralho, dei consciência de que estava indo no popo. Caraca, sai sobre ele tudo quebrado. Olha lá. Como que a gente vai distrair ele? Olha lá, está me botando o bumbum nele. É só você pegar, eu que não vou pegar. Não, ele está sentindo. Ele está sentindo. Pula, 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 pula. Eu souba, eu souba, menor. Corre, corre, corre. Eu souba, corre, 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 mina, corre. Ele parece meio lesado. Ele vai passar por meio do racha. Achei que ia passar por aqui. Ele me enriu. Corre, corre, corre. Ele vai ser vencedor, menor. Ele vai ser vencedor. Ei, aqui, aqui. Ah, gente, eu não vou pegar. Valeu, 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 irmão. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Nossa, cadela. Toma. 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 Devolve a vacina. Devolve a vacina. Pega, 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 pega a vacina. Peguei, peguei, peguei. Peraí, peguei. Pronto. Peraí, peraí. Nossa, uma coisa. Toma. Ai, não, não, não. Toma, não, não, não. Toma, não, não. É minha namoradinha, vem. Aquelas crianças já estão vindo? Ah, eu quero devorar vagabundo. Ih, rapaz. Tá correndo igual um banguela. Para de fumar. Uau, 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 uau. Deixe a liberdade de expressão. Deixe ele fumar. Meu Deus, ele vai ser de uma pessoa. Vem cá. Melhor de mim. É hora que você está com a vacina. Analisa fazia a velocidade. Ter uma coisa. Velho. É outra boneca. A alh 봐 de pouco durapoco. Tranquilo isso vai sugerirão. Volta aqui. Você vai voltar a honrar mal. Não, ó. Eu não ajudou na mão. Meu Deus, eu não �adinho não. E é uma cena. Tocada. Seu pequencho. Volta aqui. Seu pequencho. Comerão. Tolta, meu rapado. Eu que amo. Seperão o amigo. Virei ao normal! Obrigado, crianças! Vocês me salvaram! É muito ruim ser tubarão! Eu tava morrendo de sede! Não, não! Ele quer o tubarão! Eu não quero mais ser sua namoradinha! Que nojo, Alberto! Ele saiu do céu porque morreu! Ele saiu do céu porque morreu!